Hey seus lindos, o jogo se chama Academy Adventure. Assim que você entrar no jogo, pra você tá conseguindo desbloquear o cabelo, pessoal, você precisa tá fazendo o squad 4, tá? Só que pra você tá fazendo o squad 4, você precisa ter liberado todos os outros. Então, gente, eu vou ensinar pra vocês como liberar todos. A primeira coisa que você vai fazer é ter que desbloquear essa mochilinha aqui. Ela não tá mais disponível, mas a gente precisa desbloqueá-la mesmo assim. E como é que desbloqueia ela? A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui, ó, falar com esse moço, tá? Você vai clicar aqui no E, vai falar com ele, você clica em qualquer coisa. E aí você vai ter que desbloquear todos esses itens, tá vendo? Olha, cada um são 25. E não é tão difícil, pessoal, você só precisa realmente ficar correndo aqui pelo mapa, que eu tô fazendo aqui, ó. E aí eles vão aparecer pra você tá coletando. E aí você vai ter que coletar todos esses. Pra você vir para o Chapter 1, tá vendo? Que era pra tá coletando esses dois, tá bom? E aí depois disso que você coletou, você vai vir aqui falar com esse cara. E aí você vai ter que fazer a primeira missão, que é coletar 6 chaves. Então a gente vai tá fazendo essa missão número 1, que é coletar as chaves, tá bom, pessoal? E é bem facinho, gente. As chaves é só você ver, elas ficam até mesmo desenhadas aí no mapa. Eu acelerei aqui o vídeo pra ficar mais rápido pra vocês. E são só 6 chavezinhas pra você tá conseguindo agora, depois que terminar de pegar, desbloquear o primeiro squad, que seria a primeira fase, pessoal. Então agora eu vou vir aqui fora pra falar de novo com esse cara de roupa vermelha. Ele vai te explicar, tal, não sei o quê. E agora a gente vai começar a brincadeira. Se vocês viram, ele me deu ali um livro, né? Não sei se deu pra ver tudo certinho, eu cliquei nele de novo. E aí você vai ter que só seguir agora essa setinha, porque ele vai tá te mandando pra primeira fase. Então, olha, deixa eu vir aqui. E aí, ó, você vai entrar nesse portal onde é escrito First Squadron. Então a gente precisa tá encontrando algumas chaves, pessoal. Ó, a primeira chave é essa daqui, a gente vai ter que coletar ela. Agora eu vou descer aqui, ó, e vou vir nessa porta aqui. Nisso eu só vou clicar e eu vou ter que fazer esse minigame. E aí tem que parar certinho no amarelo. É bem facinho esse aqui também, gente, não demora muito não. Então, ó, ela já tá aqui, a prata. Agora a gente desce aqui de novo, vem aqui e faz de novo o minigame. Clocking ready. Vai começar o joguinho e pronto. Desbloqueado. Agora a gente vai pegar a próxima chave. Aqui. A chave cor azules. Então pronto, peguei mais uma chave. E a gente vai tá desbloqueando. E geralmente, aqui ó, tá vendo? Elas ficam tudo nesses corredorezinhos. Vamos clicar aqui, jogar de novo o minigame. E agora a gente precisa da chave prata, pessoal. Pronto, peguei ela. Fica no último andar. Vamos estar fazendo de novo o joguinho aqui. Eu não sei se, gente, é igual pra todo mundo, tá? Então você tem que olhar aí certinho no teu mapa pra ver se é igual pra todo mundo. Pode ser que sim, pode ser que não. Então você testa aí e vê se tá nos mesmos lugares que o meu, tá? Pronto. Depois você só precisa vir aqui e jogar de novo pra poder colocar esse livro. E aí, ó, prontinho. Já acertei. E agora já conseguimos o first quarter. Agora a gente vai tá aqui fazendo mais uma side quest pra poder desbloquear o segundo quarter. E assim até acabar a segunda e a terceira. E é super simples, pessoal. E realmente você vai ficar seguindo essa setinha. E aí agora a gente vai tá falando com um menininho. Então sempre assim, vai ter uma questzinha pequenininha. E uma quest maior, que é onde você faz dentro dos portais. E é super simples. É literalmente só ficar seguindo as setinhas. E pra tá coletando essas mini side quests que são dos alunos que ficam em volta. É só você ficar andando ali dentro da escola mesmo. Que você já consegue encontrar. E geralmente é seis só. Se eu não me engano, todas foram seis. E aí é bem grande. Então assim, não tem como vocês errarem. E até por isso que eu tô mostrando aqui direto em vídeo pra vocês. Eu nunca tinha entrado nesse jogo. Eu não desbloqueei nenhum dos outros cabelos anteriores desse. E eu demorei em média de 15, 20 minutinhos pra tá coletando. Ah, enquanto eu tô fazendo essa mini side quest, eu preciso dar um aviso importante. Esse cabelo tem um total de 15 mil cópias. Assim como todos os outros. No horário que eu tô gravando o vídeo pra vocês, pessoal. Ela estava em torno de 8 mil cópias já comprada. Então falta em torno de... Sim, agora deve estar em torno de 3, 4 mil ainda disponível. Mas sério, gente. Se você fizer o desafio aqui e seguir no passo a passo do vídeo. Você acaba em menos de 10 minutos. Porque é bem tranquilo. A parte que mais demorou mesmo foi a primeira. Que você tem que ficar realmente correndo pela escola inteira. Pra tentar encontrar essas figurinhas aí. Pra desbloquear os objetos. Mas as outras quests você acaba em 5 minutinhos. Prontinho, pessoal. Depois disso, você só precisa voltar lá pra falar com o menino, né. A setinha já aponta certinho. Caso você fica perdido, né. Porque é bem grande o mapa. E agora você já vai ter conseguido liberar a realização da segunda quest. E aí é só você seguir a setinha que ele vai te mostrar ali. Pra você tá descendo na escada. E ali, pessoal. É uma quest que basicamente fica o menininho. E ele precisa ficar seguindo ele. Ele é o menininho que vai ficar destacado em vermelho. Eu não tava entendendo no início. Mas depois eu peguei. Porque é bem simplesinho. Ele fica todo marcadinho ali em vermelho. E ele vai parando nas mesinhas. Pegando algumas frutas. Ele vai tipo... Eu não sei se ele tá tipo roubando a escola. Eu não entendi muito bem qual que é o intuito dessa quest. Mas basicamente você precisa, entre aspas, distrair ali as pessoas. Pra ele conseguir tá pegando esses docinhos que ele tá pegando. E é a mesma coisa da primeira. Você vai clicar. Fazer aquele circulozinho. Ter que acertar a parte ali amarela. E pronto. E bom, pessoal. Então, enquanto eu tô finalizando. Eu convido vocês a se inscreverem no meu canal de gameplay. Gente, estamos com uns 10 mil inscritos. Estamos muito próximos dos 10k. Tá, pessoal? E lembrando que lá tem vídeo com o Facecam. Enfim, já terminei aqui as quests. E aí sempre tem essa última quest ali maiorzinha que você tem que fazer. E aí você já vai tá liberando o Squad 2. E junto com esse Squad 2 você consegue tá ganhando um item limited grátis. Sim, ele ainda tem em torno de 300 unidades. Quer dizer, 3 mil unidades. Então você consegue ainda tá resgatando. Ele foi junto com esse cabelo. Mas infelizmente o cabelo já não tá mais disponível. Então você pode tá aproveitando, né? Já tá coletando esse item. É só você clicar nele. Tá comprando ali como se fosse realmente um item. E pronto. Você já conseguiu um item limited grátis ainda de bônus, pessoal. E agora a gente vai tá indo para a última task. Tá bom? Vamos continuar seguindo a nossa seta, é claro. Você vai vir aqui falar com essa menininha que vai te dar mais uma side quest. Onde ela vai pedir para que você colete alguns cadernos para ela. E é bem rapidinho, tá? Todos eles, pelo menos os meus, ficaram aqui nessa região aqui perto da onde ela tava. E aí eu coletei bem rapidinho. Mostrei aí para vocês. Caso vocês queiram desacelerar para ver, né? Vocês podem tá desacelerando para pegar certinho. Depois disso, a gente já vai tá liberando a squad 3. E vai também ter a 4, tá? Que eu já fiquei vendo aí os burburinhos que tá pra vir. Não sabemos aí no que que vai sair nela. Mas quando sair, eu trago outro vídeo mostrando. Enfim, vamos sair entrando aqui no squad 3. E é bem simples. Você só precisa ficar abrindo as portas da estante da livraria. Você basicamente meio que tá trabalhando ali na livraria. E é super fácil. Ele vai apontar uma setinha. Você vai ter que ir aí na estante que tá pedindo pra abrir. Fazer aquele circulozinho igual a gente fez em todos os outros. E aí você já vai tá tendo que esperar pra aparecer mais outra setinha. E fazer isso até acabar. Mas lembrando que tem ali em cima um reloginho com o tempo. Então você não pode demorar muito pra fazer essa taskzinha, tá? Então, viu a setinha? Já corre lá pra tá fazendo. E aí depois que você fizer isso, pessoal. Você vai ter que falar aí com esse moço e tal. E pronto. Você acabando aqui já consegue tá resgatando o cabelo. Que é a mesma coisa do outro item pra tá pegando. É bem simples. É só você vir aqui e tá comprando. E pronto, pessoal. Já consegui o nosso cabelo limited grátis. Olhem só como ele fica na personagem. Eu fiquei apaixonada. Fica muito lindo. Então, esse foi o vídeo. Coloca aí nos comentários. A palavra livro. Que eu vou tá dando um coraçãozinho todo mundo que comentar essa palavra. Hashtag me nota pra você que quiser aparecer no final do próximo vídeo. Já deixe seu like. Se inscreva no canal. Um dos meus 200 mil inscritos. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.